Adelita Adelita amor, Adelita, Adelita amor Essa garota tem swing lá do Rio de Janeiro Vai ver que é carioca e também cê no salgueiro Essa garota tem swing lá do Rio de Janeiro Vai ver que é carioca e também cê no salgueiro Ela é magnética, ela é magnética Ela é magnética, ela é magnética Adelita magnética, Adelita sensual Bonita como uma rosa angelical A primavera em pessoa, a primavera em amor Ai, a primavera em pessoa, a primavera em amor Quando ela dança por aqui E me olha com esse olhar inocente Puro, adocicado E primavera em eu me sinto deslocado Que passo da idade do lobo, com a idade do erio Eu me sinto deslocado Que passo da idade do lobo, com a idade do erio Adelita, Adelita amor Adelita, Adelita amor Essa garota tem swing lá do Rio de Janeiro Vai ver que é carioca e também cê no salgueiro Essa garota tem swing lá do Rio de Janeiro Vai ver que é carioca e também cê no salgueiro Ela é magnética, ela é magnética Ela é magnética, ela é magnética Ela é magnética, ela é magnética E também sensual Olha o bré Adelita, olha o visual Adelita como uma rosa Angelical A primavera em pessoa, a primavera em amor Ai, a primavera em pessoa A primavera em amor Quando ela passa por aqui E me olha com esse olhar inocente Curo adocicado E primavera em eu me sinto deslocado Que passo da idade do lobo, com a idade do erio Eu me sinto deslocado Que passo da idade do lobo, com a idade do erio Adelita, Adelita amor Adelita, Adelita amor Essa garota tem swing lá do Rio de Janeiro Vai ver que é carioca e também cê no salgueiro Essa garota tem swing lá do Rio de Janeiro Vai ver que é carioca e também cê no salgueiro Ela é magnética Ela é magnética Amém. Amém.